Infelizmente, eu ainda ouço muito culpabilizar as crianças por transtornos reais que elas têm. Vamos entender um pouco melhor no vídeo de hoje. Aquela famosa frase, sabe? Ai, mas hoje também tudo é autismo. Ai, mas hoje também tudo é TDAH. Tá? Isso, gente, é um crime com o cérebro de crianças que realmente tem esses transtornos. Hoje, diagnóstico de autismo, uma para cada 30 crianças, segundo o último estudo da JAMA, um jornal importante de pediatria. Uma para cada 44 crianças, segundo o estudo do CDC. Então, temos muitas crianças em toda sala de aula, pelo menos um autista. TDAH é um dos transtornos mais frequentes da infância. Não é frescura, são dificuldades reais. E muitas vezes, essas crianças têm dificuldades porque elas são estimuladas e cuidadas da forma errada. Na sala de aula ou de uma forma que podia ser muito melhor em casa. E muitas vezes, essas alterações no neurodesenvolvimento são consideradas por algumas pessoas como preguiça, falta de vontade, corpo mole, fazendo moleza, ou pior de tudo, falta de educação. Olha só, como esses transtornos não têm um marcador biológico, não têm uma carinha, a gente não sabe se essa criança tem um transtorno. Como é o caso de uma síndrome, por exemplo, síndrome de Down, que a gente percebe alguns traços na criança e tem uma abordagem diferente com outra paciência, com outra consideração. No caso do autismo, do TDAH, por exemplo, não tem. E aí, a gente tende a interpretar aquela criança como criança que não obedece, que criança que não faz as coisas que eu peço, principalmente em casos de crianças que são verbais ou muito agitadas. E aí, a gente cria um ciclo de problemas, porque daí essa criança não vai ser compreendida, não vai ser cuidada da forma correta, vai receber muito mais punição, vai receber muito mais cara feia, muito mais má vontade em lidar com elas. E elas vão ficando desmotivadas porque elas têm menos acesso a reforço positivo. A gente precisa cuidar direito dos nossos pequenos, né? E como é que fica a autoestima dos nossos pequenos? Como é que fica a alegria, a motivação? A gente tem um grande problema e uma cascata que vai se somar, se somar, se somar. Então, a gente precisa se preocupar e entender que transtornos do desenvolvimento tem diferenças na forma de aprender, na aprendizagem, como é que eles entendem e se informar para pensar em outras maneiras de tentar abordagens com essas crianças que sejam baseadas em mostrar e conseguir as respostas adequadas, reforçar, incentivar e basear nossa relação em situações e reforço positivo. Divulgar essas informações vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e a gente quebre um pouco desses estereótipos e ajude melhor os nossos pequenos. Compartilha esse vídeo, faz tua parte. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto